I've been feeling so small Watch the clock ticking off the wall But tonight I'm letting it go Spend my coin for a show I'm gonna be myself Oi gente! Oi gente! Boa tarde! Gásguei! Comando um biscoitinho do Miguel Fala oi Miguel! Fala acabei de acordar Eu sou o Batman Batman Terça-feira de carnaval E como a gente não é acostumada a comemorar Pular, festejar O carnaval A gente tá indo na casa da minha mãe Pegar os carrinhos do Miguel Que ficou lá Depois a gente vai dar uma voltinha Agora já é cinco horas? Quatro e meia A gente vai dar uma voltinha no shopping Ou uma voltinha em algum lugar Porque em Blumenau tem coisas para se fazer Tem o Parque Ramiro Ramiro, né? É, o Parque do Octoberfest Ramiro, isso Que lá é muito gostoso de ir O Miguel gosta porque tem o parquinho Tem grama para ele correr Tem o laguinho dos peixes Então a gente vai ver se dá tempo de ir ainda Ah! E no último vídeo O Miguel aparece sentadinho ali Bonitinho Sim, ele está acostumando a ficar ali E acreditem ou não, essa é a segunda vez Que eu coloco o Miguel ali atrás E ele fica Eu nem vou comemorar muito porque senão Ele está vendo um homenzinho Ele está vendo um homenzinho Mas foi assim Domingo que eu gravei o vlog para vocês Eu falei Miguel, a gente vai dar uma voltinha E a mamãe vai te colocar na cadeirinha E a mamãe vai sentar na frente, tá bom? Coloquei ele Sentei aqui na frente E logo a gente já ligou a musiquinha dele aqui E ele ficou na cadeirinha, gente Lindo, maravilhoso Né Miguel? Estou brincando A mamãe achou que você já ia chorar E ontem eu tentei fazer isso de novo E não rolou, né? Não, mas ontem eu não sei porque não rolou Porque ontem foi meio rápido assim Foi meio rápido assim E eu acho que ele... Não sei Tem que ser uma coisa bem light com ele Tem uma conversa Mas ontem não rolou Ele ficou chorando, chorando, chorando Só que ele chorou e eu não peguei ele A gente tentou ligar a música, cantar Distrair ele com outra coisa Mas eu não peguei ele da cadeirinha Esperou chegar em casa Pra ele ver que não é um bicho da cabeça E hoje de novo Faz uma hora que a gente está na estrada já? Uma hora Faz uma hora E ele está ali tranquilinho Veio dormindo Então, gente, é só conversar Ó Tá lindo, maravilhoso Lindo, lindo Já está chegando na casa da vovó Estamos chegando já Daí você vai sair daí Tá bom? Já está chegando A vovó está te esperando lá Tá bom? Qual é o biscoitinho? Mamãe vai ligar a musiquinha A canoa virou Deixa ela virar Peixinho Siriri pra lá Siriri pra lá A galinha não sabe nadar Chegando, cara Faz tempo Tá chegando Tá subindo o morro Tá subindo o morro Tá subindo, tá subindo Vamos filmar o subindo o morro Subindo o morro da curva linha Eita, Marco Velho Acho que vai chover Chegou Oi amor da minha vida Já tá rindo Já sabe que a vovó morre aqui É vovó É vovó É vovó Cadê o meu heróide? Tem filho Dá um abraço na vovó Nossa que eu vou achar o mais gostoso É vovó Outra vovó Outra vovó Outra vovó Grudou Grudou? Ai que amor Quando eu tava com saudade vovó Saudade da vovó Saudade da vovó, meu filho Saudade de você Acabou, meu filho Tudo bem? A bisia Falou oi vovó Dá um abraço na vovó Falou oi E tivemos que vir no shopping Porque começou a chover O que foi? As luzinhas? O rei do que é laço Nossa, esse caminho Depois a gente vai lá Tá bom? Pode ser? Não Não Ei O que você tá fazendo? É dirigindo Ah, tem tudo que ele gosta Botão Botão No volante Não resisti Comprei O McFlurry Ai Que delícia Pega, Miguel Pega, Miguel Pega o bicho Pega, pega Ai A gente tava ali brincando com o Miguel E ai Eu sempre tento pegar bichinho nas máquinas A garra fechou em cima Ela nem fechou no bicho Ela fechou em cima A garra ela desce Fica fechada E faz assim né? E ai ele foi ligado por nada Falar pro cara Que não tava funcionando O cara falou assim Mas nenhuma máquina dessa Foi feita pra pegar bicho E ai a gente vai ter que ligar no Procon Vou ligar Vou ligar Porque não é justo você ir lá pagar e não pegar Eu achei engraçado o próprio cara falar isso O cara falou as 4 máquinas nenhuma tá programada pra pegar Meu Deus Então gente Quando a maquininha não pegar bichinho Denuncia Isso Porque ninguém vai conseguir pegar nunca Olha o carrinho Miguel Olha o carrinho Olha o carrinho do meu Ixi esse não tem volante Miguel Ai não tem volante Ah Cadê o volante? Iiii Ó esse tá mais novinho Tá dirigindo o Batman? Ah Tá dirigindo Miguel desceu do carrinho dele E tá ali pra vir correndo Porque ele viu esse daqui Olha só Agora a gente vem no mercado O que que o papai tá vendo ai? Tem rã inteira Rã Rã Aqui ó Rã inteira Deixa eu ver Olha que rãzona né Ai pecado Nossa que tamanho de rã né Olha Olha Você vai levar amor? Não tem de coração aqui ó Vou levar duas Vou levar duas Rã Se não tem que rã 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 Essa é a discussão de uma pessoa que é vegetariana Vocês tão vendo? Não é? Essa pessoa é vegetariana E essa pessoa é carnívora Como tudo E ai Vocês imaginam a briga Como é que é né? Pra que comer bichinho gente? Pra que? Até Jesus comia os peixes? Comia os bichinhos? Não precisa comer Eu fiquei comi então Já tá nas bacias da sua avó Gente a minha mãe tá mostrando uma foto De que ela usava Melissa Mentira Não era Melissa Como é que era o nome? Olha que igualzinha Melissa Igualzinha ó Vamos lá Olha aqui amor A mãe usava ó O que? A Melissa Você acha feio ó A Melissa dispersa A mãe também usava Ai que legal Eu acho que você também tinha ó Eu tinha? Ai o meu era de ursinho ó Eu lembro desse chinelo Ó Sensualizando No show de rodeio Olha aí mãe seu sapato A Melissa tem um sapato desse Quem gosta de Melissa não é verdade? Na Melissa tem um sapato assim ó Desse jeito E olha aqui o que a minha mãe faz Olha só Como ela é prendada Ela faz pra vender Olha aqui Olha eu Eu achei essa daqui linda ó Dá pra escolher a cor Escolher o tamanho Você faz de todos os tamanhos? Sim Todo o tamanho Dá pra enviar pro correio É forradinha ó Tudo bonitinho Tem um pingente lindo que eu também faço Tinha uma branquinha não tinha Essa aqui né Branquinha ó Mas essa eu gostei mais Lembra que antes eu gostava de rosa? Ela era tudo rosa Tudo pink Tudo Olha a roupa calçada Agora é tudo azul Eu gosto desse azul assim mas Até a roupa dela era rosa Então gente ó Quem quiser necessairezinhas bonitinhas Fofinhas e lindinhas Olha a mãe Já dá pra fazer um logo Bonitinhas, fofinhas e lindinhas Então gente quem quiser Fazer um pedido de uma necessaire Assim linda É só entrar no facebook Que tá lá Coutibaby Eu vou deixar os links aqui embaixo Ou entrar no facebook da minha mãe mesmo E pede com ela Que ela faz do jeitinho que você quiser Tá bom? Isso gente Miguel O que que você tá fazendo cara? Ó a tia A tia na foto Foi procurar a tia Aqui a tia Aqui a tia Fala pra tia voltar pra você dar um beijo nela E a minha avó gente Fala avó O que você faz? Oi É uma família de artistas Eu sou artesã Eu que faço todas as roupinhas do Miguel Obrigado Só que não Olha aí O dom ficou só pra avó e pra mãe É Não tem nada com isso Olha Filma aquilo ali O que? Esses tapetes? Sim Ela faz crochê Quantos anos você tem vó? 84 fazendo mãe 84 E ela faz crochê o dia inteiro né vó? É Olha que lindo De crochê né vó? Ninguém acredita que é ela que faz esses tapetes Olha esse que lindo Na câmera tá parecendo um rosa Mas é um salmão É bem lindo Olha as almofadas daqui de casa ó Eu falo aqui de casa mas não é minha casa É É Olha aqui Olha lá o branquinho ó Eu achei esse amarelo lindo Quem morar aqui só é pra curar né Quem morar aqui é em Blumenau né? É É só falar com a vó Todo dia Se Deus quiser eu morar pertinho da Vanessa Se Deus quiser Deus é paz Sonha Imagina sua casa perto de mim Daí você vai morar Tá bom Morando aqui tá longe A gente tá mais perto né? Tchau vó Fica com Deus tá bom? Ele te acompanha Tchau mãe Fica com Deus Qualquer coisa liga tá bom? Chegamos em casa Chegamos em casa E o update da cadeirinha Oi meu amor Meu Deus do céu Oi Olha oi gente Estava assistindo Mickey Ok Tô com um negócio aqui do lado ó Hoje acordou coçando, 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 coçando Não sei se foi algum bichinho que eu dormindo sentou Minha mãe acha que foi aranha Estou começando a ficar com medo de dormir E o update da cadeirinha O Miguel dormiu antes da gente vir embora E aí eu coloquei ele na cadeirinha E ele veio dormindo até metade do caminho Então por isso nem aparece o Miguel dando tchau pra vovó E tchau pra Bisa Porque ele tava dormindo já na cadeirinha No meio do caminho ele acordou e ficou meio assustado Porque na verdade ele tinha dormido no meu colo E eu já coloquei ele lá na cadeirinha E ele acordou meio assustado Eu liguei o Play Kids no celular Coloquei lá um desenho E fiquei mostrando pra ele Ele ficou ali na cadeirinha tranquilinho Até chegar aqui em casa Teve uma hora que ele ficou meio chorando, resmungando Querendo vir comigo porque eu olhei pra ele O segredo é não olhar Porque eu fiquei tipo olhando pra ele Aí eu acho que ele sentiu que talvez eu queria pegar ele Né, Miguel? Mas aí eu enterti ele com o celular Deu o celular na mão dele e ele ficou assustindo Né, meu amor? Então você já tá um homenzinho? Hum? Que lindo meu homenzinho Agora a gente vai dormir Já tomou banho lá na vovó Vai assistir o Mickey? É a casa do Mickey Vem, vem, vem Amigo Bem-vindos à minha casa, crianças Hoje vamos ter um dia colorido Bom gente, então é isso Eu vou finalizar o vídeo por aqui E daqui a pouco a gente já tá indo dormir Daqui a pouco não A gente já está indo dormir O Miguelzinho já tá ali me esperando pra ir pra cama E vamos começar com uma programação nova aqui no canal Vamos ter vlogs segunda, quarta e sexta-feira Então fica ligadinha que sempre toda segunda, quarta e sexta vai ter vlog, tá bom? E fim de semana eu tô tentando fazer uma programação de gravar ou receitas ou vídeo de bate-papo Ou respondendo perguntinhas de vocês Então eu vou tentar gravar uns videozinhos mais elaborados assim Pra poder liberar pra vocês no final de semana E quando não tiver esses videozinhos eu vou tentar liberar mais vlogs pra vocês durante o final de semana Combinado? Então segunda, quarta e sexta, vlogs aqui no canal, tá bom? Então é isso, um beijo E até... Hoje é terça, amor Então eu vou liberar na quarta Então até sexta-feira E aí